Meu Deus, galera, eu não posso falar muito alto A Pri deve estar por aqui, em algum lugar E ela quer me pegar Porque ela é o tigre água E eu sou o dragão lunar Caramba, onde é que ela tá? Ela deve estar aqui, ela deve estar me esperando com os lançadores Ali, ela tá ali Apareça, Kira Toma isso, toma Toma, toma, toma Você, cadê você? Você não me viu ainda, Lero, Lero, Lero Eu sei onde você está E você não sabe onde eu estou Vem cá que eu vou tacar as minhas bolas de gelo em você De jeito nenhum, que história é essa? Ué? Cadê você, Kira? Não, você nunca vai saber, Pri Ai, eu vou te achar, eu te achei Toma minha bola de gelo Cadê, onde é que você tá? Ah, você nunca saberá Eu vou saber sim, ai meu Deus, eu tenho que te encontrar Porque sabe que eu vou fazer a sua bola de gelo Mas a minha bola é de fogo Tá, 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 toma Toma, toma O meu gelo vai apagar o seu fogo De jeito nenhum Toma Eu preciso me esconder em algum lugar E o meu fogo vai queimar seu gelo Não, não vai Toma, toma O dragão lunar é melhor O dragão lunar sempre foi melhor Não é, o tiro d'água é melhor Eu quero ver nesse vídeo Hoje nós vamos tirar a prova Ai, não, eu fiquei preso aqui De uma vez por todas Sim, e a gente vai ver que o meu é melhor Nunca Sai, toma Toma, toma Ai, isso dói Toma, toma Ai, queimou Toma, é pra queimar mesmo É pra queimar mesmo Já sei Tive uma ideia Eu vou pegar o meu hoverboard De dragão lunar Tchauzinho, Pri Olha só Esse super efeito Ele é muito da hora Muito mais top do que esse seu Tigrezinho de água feioso Ah, é? Ah, cadê você, Kira? Cadê você? Olha, o seu ele deixa Ele deixa rastro de água De gelo, Kira Será que é gelo mesmo? Eu acho que é E o seu? Mas é o tigre água Ah, é, pode ser, né? Olha só Vamos fazer o seguinte Nós podemos testar o tigre água e o dragão lunar na corrida de hoverboard Tá, pode ser E a gente vai ver qual vence Exatamente, né Pri? Vamos nessa então? Vamos Então é um É dois É três Valendo Vamos ver quem faz o menor tempo Valendo Dragão lunar Vai que vai Vamos nessa Tigre água vai com tudo Eu estou representando todos do dragão lunar Ai meu Deus E eu do tigre da água Vamos nessa Sai, Kira, da minha frente Eu não tô na sua frente Na verdade eu tô na sua frente Porque eu sou mais rápido Não é eu que sou mais rápida Quero ver nunca o tigre Não, quer dizer, o tigre lunar Não, tigre água Nunca vai ganhar no dragão lunar Ai que bem E eu acho que a gente se perde nos nomes, hein Kira? Ai, perdi, eu perdi mesmo Ai, caramba Esses negócios que ficam descendo e subindo Ai, eu bati minha cabeça Uhul Você bateu na cabeça Ai, eu caí, Kira Caiu Perdeu Ah, não, cara Esse negócio me derrubou É, perdi Definitivamente você não é boa com corridas, viu? Ah, não tem nada a ver, viu? É sim Você não se dá bem na crazy run Não foi bem na corrida de hoverboard Não dá nem pra te defender, hein? Lógico que dá É porque aquele negocinho que levanta Ele sobe Ele bateu em mim e eu caí Tirei nota Nota não Tirei tempo um minuto, Pri Parece que o dragão lunar tá na frente Ai, eu nem quero Não tô nem aí Não tá nem aí Como que você não tá nem aí? Sabe uma coisa? Eu vou te falar outra coisa agora Deixa eu guardar aqui o meu hoverboard Porque o dragão lunar é muito mais bonito Olha só essa roupa com detalhes em fogo Detalhes em vermelho É muito mais top Olha, ela aparece bem mais com a atualização, né? Porque tem vermelho, tem amarelo, tem vinho É vinho? Eu acho que é vinho Isso é verdade, Pri Aqui parece que essa minha roupa tem mais as cores da atualização Vermelho, verde, amarelo É, só que tem uma coisa O quê? Eu tenho garras e você não Não, peraí, peraí A gente tem que ver como é a sua roupa A galera não viu ainda direito Tá, peraí Então deixa eu fazer a minha pose rapidinho Certo, esquece a garras por um minuto Tá bom Certinho Deixa eu achar a minha pose Pode ser essa? Ai, meu Deus, pose de garra? Não Tá bom, deixa eu pegar a outra Bom, pessoal Comenta aí no canal dos comentários Qual das roupas do PKXD nova do dragão lunar Vocês preferiram a roupa do tigre, que é a da Pri Ou a roupa do Quirinha, que é essa daqui, do dragão lunar Eu acho que é a da Pri Eu acho que é a do Quirinha Eu acho que é a da Pri Eu acho que é a do Quirinha É, e eu tenho garras e eu vou te pegar Não, peraí Ai, meu Deus Espera um fogo, Pri Calma, vamos conversar A gente tem que conversar Não, não tem conversa Volta aqui Isso é verdade, galera Ela tem garras Eu não tenho nada disso Eita, você pegou o canhão de novo? Sim, eu tenho garras e um canhão Ah, mas um canhão eu também posso pegar Pera, deixa eu pegar meu canhão Onde é que tá meu canhão? Rápido, Quirinha Toma essa Toma essa Eu não sei o que fazer Eu preciso despistar a Pri Rápido, rápido Toma, toma Aqui, rápido Se esconde, se esconde Pega o meu canhão Onde é que tá esse canhão doido? Ai, caramba Meu canhão Não, aqui Achei Pode vir, Pri Eu tô te esperando Cadê você? Ah, eu te despistei Você não sabe onde eu tô? Não Eu sei onde você tá, Pri Não sabe não Quem disse que eu não sei? Eu Você tá no centro da cidade Ah, cadê você? Na verdade eu tive um plano Eu tive um grande plano, galera Se liguem só Eu vou vencer essa batalha hoje Ai, meu Deus Eu só tenho um power up Eu preciso pegar power up Sem ela ver Tá, se esconde aqui Ah, Pri Uhul Onde é que você tá? Não interessa Você nunca vai me ver Ai, caramba Cadê ela? Ah, que ajeita Toma, toma Rápido, rápido, Kira Pega power ups Pega power ups Toma Pra que você quer que power ups, Kira? Porque a sua fantasia é feia Não E não tem força Eu tive uma ideia melhor, galera Eu tive uma ideia melhor Se ligue só nessa manobra Que eu queria fazer agora Eu preciso do meu pet Eu preciso de um pet Qualquer pet Qualquer pet Kira, 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 Kira O quê? A gente não tem um pet aqui, né? Mas os pets vão vir ainda, Pri Eles chegam no dia 3 de fevereiro O pet tigre água E o pet dragão lunar Qual você acha que vai ser mais bonito? O dragão lunar, é claro Lógico que não Vai ser o tigre da água Não vai, mano Não vai Vou fazer uma coisa aqui top agora Quer ver, ó O quê? Se liga Ó Kira, se você me atacar Você vai ver Não vou te atacar Eu vou ter Pera aí Deu errado Calma aí Pera aí Não é pra você imitar, não, hein? Ah, por que não? Por que não? Se liga Ah, vem pra cá Vem aqui Se liga só, galera Calma, olha o que eu vou fazer Guarda isso aqui Outra pra cá Hein? Ah, agora sim Eu tenho super velocidade Super pulo Ah, não Você roubou, Kira Você roubou Não roubei Não roubei Agora eu quero ver Quem vai vencer Essa batalha de uma vez por todas Sou eu Vem cá Vem cá, Pri Cadê você? Eu tô muito rápido Mas não dá pra te ver, Kira Claro que não Eu tô muito rápido Então continua Ah, não, cara Infinito Você não assistiu o vídeo no meu canal Que eu ensino a fazer esse bug Se você aí que tá assistindo Quer aprender a fazer esse bug Comenta Entra aí no canal Que tem o vídeo E agora você não terá chance Toma, toma, toma Ah, você não tá me vendo Ai, meu Deus Onde é que ela foi? Onde é que ela foi? Eu vou te encontrar E eu vou... Achei! Achei! Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Ai, tá queimando Toma Mas peraí, Pri O seu pet não pode O que que tem? Você vai machucar o beijinho Não, só você Não, você não tá me machucando Isso aqui nem faz cóssega Toma a sua cara Toma você Toma você